Deadpool, a origem, curiosidades e as melhores histórias do mercenário tagarela nas HQs. Isso aí galera, resolvi falar de Deadpool. Com um fator de cura mais do que eficiente, assim como o do Wolverine, ele é um personagem polêmico que sempre dividiu opiniões entre os leitores, a velha balança do amor e ódio. Alguns chamam ele de engraçadinho, já outros odeiam, a ponto de desprezar ele, pelo simples fato dele ter sido criado por um dos piores artistas de todos os tempos na Marvel, Robin Liefeld, e ser considerado uma mistura entre Homem-Aranha e o Exterminador da DC. O fato é que Deadpool tem uma legião de fãs, e que sua revista própria, publicada pela Panini aqui no Brasil, parece ter emplacado nas bancas de vez. Deadpool apareceu pela primeira vez na revista americana Novos Mutantes, número 98, em 1991, onde surgiu como vilão. Em suas primeiras aparições na revista, ele mantinha algumas de suas características atuais. Falava sem parar, tinha um senso de humor doentio, mas era considerado um vilão, mesmo capaz das maiores atrocidades, entre assassinatos encomendados e até torturas e insinuações de que ele teria violentado a dominó. A namorada do herói Cable, seu maior inimigo e posteriormente aliado, onde dividiram até mesmo uma revista própria, denominada Cable e Deadpool. Só que o personagem, mesmo sendo psicótico, sádico, cruel, foi ganhando popularidade entre os leitores, e em seguida minisséries próprias, algumas inéditas no Brasil, até finalmente estrelar sua revista mensal, publicada aqui no Brasil em Marvel 99. Já em seu título solo, a frieza inicial do personagem foi levemente amenizada com um humor mais nonsense. É claro que ele continuou sendo um assassino psicótico, mas com isso, a revista deixou de levar a sério e passou a ser algo mais cômico, quase uma sátira ao gênero super-herói. Deadpool agora ganhava divertidos personagens coadjuvantes. Por exemplo, seu melhor amigo Fuinha, um nerd fracassado que na adolescência foi levado ao alcoolismo e a decadência pelo próprio Deadpool, que viajou no tempo, destruiu uma possível carreira promissora de seu amigo por pura diversão. A velha cega All, que foi sequestrada e era mantida em cativeiro por Deadpool, que precisava de uma governanta em seu muquifo. Bem carismáticos eram também os frequentadores de um bar de assassinos profissionais, onde Deadpool ia sempre encher a cara e arrumar os trampos que seu amigo barman arrumava, sabe? Aquelas encomendas especiais. Infelizmente, essa fase teve somente algumas poucas edições publicadas no Brasil pela editora Abril, em Marvel 99, e pela editora Pandora, no Almanac Marvel, que só teve três edições. Da mesma forma que Wolverine, Deadpool também é um produto de um projeto chamado Arma-X, do governo canadense, que visa criar assassinos super-poderosos para missões secretas. O experimento Arma-X curou a doença de Wade Wilson, o nosso Deadpool, através de um fator de cura artificial extraído de Wolverine, mas que deixou seu rosto e seu corpo desconfigurados e sua mente instável. A capacidade regenerativa foi ampliada. Tal capacidade foi posta à prova quando Wade teve seu coração arrancado por Ajax, um assistente do Departamento H, onde Wade fora mantido preso. Então seu fator de cura entrou em ação e regenerou seu coração por completo. Porém, seu fator de cura lhe proporcionou sérias instabilidades mentais. Por conta do seu alto poder de cura, Deadpool tem um comportamento suicida, o que levou a se encontrar com a Senhora Morte, uma entidade poderosa no mundo Marvel, e se apaixonar por ela. Enciomado, o Thanos, se não bastasse isso, que ele é caidinho pela morte, amaldiçoou o Deadpool com a imortalidade. Se não bastasse o fator de cura exagerado dele, e poderoso, ele agora é imortal, o que faz com que seu fator de cura se recupere de ferimentos extremos, como quando ele foi decapitado pelo Carrasco, amando de Norman Osborn. Deadpool teve a cabeça recolocada sobre seu corpo, depois de algum tempo, e não sofreu maiores sequelas. Em outra ocasião, uma flecha disparada pelo mercenário atravessou-lhe o crânio, o cérebro, tendo um único efeito, a perda temporária da coordenação motora. Assim que ele tirou a flecha, tudo voltou normal. Inimigo mortal de Wolverine. Eles já tinham lutas sangrentas e seus poderes se equivalem, já que ambos desfrutam de um fator de cura que regenera ferimentos mortais. Wade possui o segundo maior e o melhor fator de cura da Marvel, sendo o primeiro lugar do Grande Hulk. No cinema, Deadpool foi um dos vilões principais no filme do Wolverine, no qual foi interpretado pelo ator Ryan Reynolds, que também fez o Lanterna Verde. A origem de Deadpool foi sendo construída aos poucos pela Marvel. No começo, pouco se sabia sobre o personagem, mas ao decorrer da série mensal, reformulações pelas quais passou, novos dados e informações foram acrescentando ao seu misterioso passado. Sabe-se que ele passou um tempo internado num hospício após matar um colega da equipe da Arma X, que seu pai foi morto durante uma briga de bar provocada por ele mesmo, e que durante um tempo Deadpool foi dado como morto, confundindo com um agente X, um desmemoriado que acreditava ser Wade Wilson, mas que na verdade era um capanga do vilão cisne negro, que foi ferido durante uma explosão na qual os três aparentemente haviam morrido, e tiveram suas mentes meio que interligadas. Agente X foi uma revista publicada pela Panini, e durou cerca de um ano. Atualmente, parece existir uma febre que tem sempre garantidas pelo menos três revistas próprias todo mês, sempre se revisando. Quando termina uma, começa a outra, ou entra uma minissérie ou um especial. Entre seus mais recentes títulos, temos Deadpool, uma série mensal, Mercenário Tagarela, que foi o primeiro arco de histórias escolhido pela Panini no ano passado para estrear a nova revista dele aqui no Brasil. Deadpool Max, série adulta, censurada, de 18 anos e ainda inédita no Brasil. Tropa Deadpool, Deadpool Poop, minissérie em quatro partes. Em breve, teremos um especial, Deadpool Massacre Amado. Nossa Senhora! Veja também, um detalhe meio bizarro, né? Uma insólita fusão, uma amalgama entre Deadpool e Ursinho Poop. Enfim, gostem ou não, Deadpool ainda vai marcar presença por bastante tempo, nas bancas, pelo visto, e agora nos cinemas. Ainda mais com tanto material inédito para ser publicado por aqui. A Panini vai nos dar trabalho. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.